As plantas já estão em flor, mas os figos da Índia biológicos ainda demoram algumas semanas a ficar maduros e prontos a colher. Miguel e João, dois dos três sócios de uma empresa de Montemoro Novo, querem vender 20 toneladas este verão para o mercado nacional, mas ambicionam exportar para a Escandinávia. É graças ao projeto transfronteiriço Reinova que preparam este novo passo. É com alguma esperança até que nós integramos estes projetos, acho que fazem todo o sentido, de nos ajudarem e de mostrarem o que podemos fazer e o que podemos fazer diferenciado dos outros, basicamente é isso. E os nossos sonhos realmente é isso, é conjuntamente com estas entidades mostrarmos o trabalho e o nosso produto. É óbvio que é fundamental e é isso que sonhamos também, é para ser noutros mercados que não só o nacional. Noruega, Finlândia, são estes países, por estudo que vamos fazendo e por o que vimos, são estes países que gostam muito destas novas frutas, que estão abertos a provar estes novos frutas que aparecem. Com o apoio do Reinova têm feito novos contactos, o seu produto tem estado presente em feiras no estrangeiro e uma equipa de designers está a desenvolver uma nova embalagem, mais adaptada aos gostos dos mercados nórdicos. Queríamos mostrar o Alentejo, mas queríamos mostrar o Alentejo de uma maneira mais requintada, linhas mais direitas, caixas com linhas direitas com cores que sobressaísse, onde sobressaísse a fruta também. Para que quem vir a nossa embalagem tenha curiosidade em conhecer o que está dentro da caixa. Além de sócio no negócio dos figos da Índia, João aproveitou também este projeto Transfronteiriço para criar um copo de cocktails, copo Tiki, para os especialistas, para promover a sua marca de gin de olhos postos nos mercados externos. Neste caso, os alvos são o Brasil e Hong Kong. A minha ideia é fazer este copo em barro. A ideia deles era potenciar produtos para exportação. E isso é que me deixou admirado, que é como é que estes tipos me podem ajudar a potenciar o meu produto para ele chegar ao mercado externo da forma correta. E tenho desenvolvido com a equipa de designers aquilo que eu achava que fazia realmente falta ao meu projeto, para ele ser encarado de uma forma ainda mais profissional quando chego ao mercado externo, porque é preciso credibilidade para conseguirmos exportar. Onze parceiros das regiões portuguesas do Alentejo e do Centro e das espanholas de Castelo e Leão e da Extremadura estão envolvidos no projeto Reinova. O objetivo é ajudar as pequenas empresas do setor agroalimentar a inovarem e a aventurarem-se na exportação. Eu acho que é uma espécie de porta de entrada para eles, porque se formos ver a realidade, por exemplo, aqui na nossa região, muito dificilmente um produtor de vinho, um pequeno produtor de vinho, no nosso caso dos figos ou do gin, teria a oportunidade de poder contactar de uma forma direta com mercados asiáticos, com o mercado do Norte da Europa, se não tivessem algum suporte. E, ao mesmo tempo, também dar-lhes uma ferramenta de ganharem competências a nível de pensarem fora, out of the box, como se chama dizer. É perceberem que o seu produto até pode ter qualidade, mas tendo algum fator que podem, por mais disparatado que possa até aparecer, um fator inovador, pode-lhes dar um novo mercado, uma nova oportunidade. Financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2014-2020, através do Interreg 5A, o projeto já apoiou a criação de mais de 30 produtos dos dois lados da fronteira. E, ao mesmo tempo, o projeto já apoiou a criação de mais de 30 produtos dos dois lados da fronteira. E, ao mesmo tempo, o projeto já apoiou a criação de mais de 30 produtos dos dois lados da fronteira.